Aqui em Itajaí também atendemos uma mãe que garante que não conseguiu atendimento de médico pediatra para a filha. Uma situação que está ficando cada vez mais complicada, já que segundo pesquisa, a procura pela pediatria está ficando menor entre os estudantes de medicina. A pequena Fernanda, de apenas 3 anos, é uma das centenas de crianças que sofrem com a falta de médicos pediátricos nas policlínicas da cidade. Nas últimas semanas, ela esteve doente e a mãe Vanessa precisou ir em duas diferentes unidades de saúde e em nenhuma foi atendida. Mas a indignação de Vanessa é para que outras crianças não sofram com essa falta. Ele precisou de uma cirurgia às pressas devido a um tombo que ele teve de bicicleta. E se ele não tivesse um plano de saúde, ele teria que ficar no hospital esperando de quinta-feira à noite até segunda-feira para poder bater uma ultrassom na clínica São Lucas, porque o hospital Pequeno Anjo não tinha disponibilidade de bater uma ultrassom. Aí ele teve que ser encaminhado lá para a Unimed de Balneário para bater a ultrassom e retornar ao hospital para fazer a cirurgia, né? Que era de emergência até devido ao tombo que ele tinha tomado. Aí eu fico pensando, se fosse um outro caso, se uma pessoa não tivesse condições, não tivesse um plano de saúde, teria que ficar lá a criança com dor até na segunda-feira, de quinta até segunda, esperando uma ultrassom. Com essa deficiência em profissionais na área da saúde pública, muitos pais acabam assim. Tem que fazer uma automedicação em casa? Eles dizem, ah, não, não deve automedicar. Mas a gente vê um filho com febre, alguma coisa, um outro problema e não vai fazer nada? Tem que fazer, né? É, e nós entramos em contato por telefone com as duas unidades de saúde. A primeira é no bairro Corteiros, informou que o serviço é prestado, não é de pronto atendimento. Funciona apenas com consultas pré-agendadas e atende só os casos do programa Saúde da Família. Já a segunda, a Policlínica do Costa Cavalcante, atende através de distribuição de fichas. E a pediatria funciona apenas às segundas, quartas e sextas. Ainda sendo que são distribuídas às 19 fichas por dia. A entrega funciona às 6h45 da manhã e a responsável informou também que a procura é grande. Bom, mas que esses casos negativos de saúde aqui na nossa região...